É verdade, eu vou juntos, ele é ensaiando, hein? Papudim! Chama lá, quebrou! Eu disse, me dizia, Beto, não pega ninguém Tem que pegar a raio e não vou se matar de sempre Me dizia, Beto, não pega ninguém Tem que pegar a raio e mesmo Gilcina, menina, espera! Tá tudo também, Beto! Vai! Du, 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 du! Olha aí, Beto! Lizia Pé Tem que pegar a raio e não vou se matar de sempre Lizia Pé, não pega ninguém Eu disse, tem que pegar a raio e não vou se matar de sempre É por isso que eu digo, a gente só falou que tem A concorrência é grande, a de ninguém é de ninguém Se liga, João Adilson, aí é o gordinho Galera, dá salvo e me entretenimento É por isso que eu digo, a gente só falou que tem A concorrência é grande, a de ninguém Eu tentei confiar, gente, o bicho Olha a banca lá aí, ó Eu disse, Lizia Pé Tem que pegar a raio e não vou se matar de sempre Lizia Pé, não pega ninguém Tem que pegar a raio e não vou se matar de sempre Lizia Pé, não pega ninguém Eu disse, tem que ter o curso e não vou se matar de sempre Lizia Pé, não pega ninguém Só o rime, só o rime, só o rime Repertório do homem Eu disse, Lizia Pé, não pega ninguém Tem que ter a raio e não vou se matar de sempre Lizia Pé, não pega ninguém Tem que ser de volta e não vou se matar de sempre A gente só falou que tem A concorrência é grande, a de ninguém Se liga seu doidinho, eu tentei confiar É o que tinha o bicho, tá botando pra terminar É por isso que eu digo, a gente só falou que tem A concorrência é grande, a de ninguém Eu tentei confiar Pode te confiar Lizia Pé Tem que ter a raio e não vou se matar de sempre Lizia Pé, não pega ninguém Tem que ter a raio e não vou se matar de sempre Lizia Pé, não pega ninguém Tem que ter a raio e não vou se matar de sempre Lizia Pé, não pega ninguém Tem que ter a raio e joga pra cima, menino Tchau, tchau